Tudo bem com você? E aí, como é que seria a sua vida se você pudesse usar algo assim, tipo uma lavanderia para lavar os seus traumas, para limpar os seus medos, as suas decepções? Como é que seria se você pudesse fazer isso? Será que isso é possível do ponto de vista científico? Isso tem sentido? Pois é, a TV Saúde Quanto de hoje, ela vai tratar um pouco sobre essa questão de como limpar os traumas do passado e só para informar a você que está chegando aqui, desejar as boas-vindas a você que está chegando no canal pedir a você que gentilmente compartilhe os nossos conteúdos, lembre-se de deixar o seu like, é sempre muito importante para que o YouTube reconheça a relevância dos conteúdos e aqui é o lugar para as pessoas que estão buscando soltar suas muletas, as pessoas que estão buscando autoconhecimento as pessoas que estão buscando empoderamento pessoal, se libertar de medicamentos e sobretudo se autoconhecer então meu trabalho é focado no autoconhecimento, usando os conhecimentos científicos e espirituais de forma que você possa conhecer melhor dessa natureza sua de fazer milagres, é isso mesmo, sua natureza é a natureza de fazer milagres a sua natureza é voltada para a evolução sempre, é voltada para o aprimoramento sempre você está fazendo isso? está cuidando de você? como é que está a sua relação consigo? então a relação conosco, digamos assim, é um ponto de partida para a nossa vida tudo o que acontece na nossa vida, todos os nossos relacionamentos depende da relação, da conversa, o diálogo interno que nós temos conosco e o diálogo interno que nós temos depende da relação com o passado e uma das coisas que mais afeta esse diálogo são os traumas a pergunta de hoje, a TV Saúde Quanto, se você está chegando agora aqui no meu canal é um programa semanal onde eu respondo perguntas se você tem uma pergunta interessante, deixa aí nos comentários de qualquer forma, deixe um comentário sobre o conteúdo é a partir do seu comentário que nós vamos aprimorando os nossos conteúdos é a partir dos seus comentários que nós vamos trazendo também conteúdos novos, que atinjam, que sejam significativos para a nossa audiência que seja importante, seja útil para a sua vida também então a pergunta de hoje é da Carla Luiz uma pergunta bem curta e grossa assim ela diz, tem uma pergunta como tirar os traumas do passado? o que são traumas, hein gente? traumas são situações que nós passamos que gerou o sofrimento e toda situação que nós vivemos no passado e que gerou o sofrimento, ela gera ela gera uma memória ela gera uma memória muscular hoje sabe que nós guardamos a memória no músculo uma memória celular também como é que isso acontece, hein? o que acontece é que o trauma, ele pode ser baseado num fato real ou pode ser baseado num fato imaginário às vezes a gente interpreta uma coisa às vezes a nossa interpretação não é a correta mas não importa o que importa é como você interpretou então quando você interpreta algo que você viveu e que gerou dor gerou sofrimento, gerou decepção gerou abuso, gerou uma situação abusiva que você viveu seja algo que for uma perda algo que você trouxe um significado que trouxe sofrimento então quimicamente a química do sofrimento ela se instalou através dos neurotransmissores que são bolsinhas químicas liberadas pelos seus neurônios suas células nervosas e o hipotálamo que leva a região do sistema límbico do sistema emocional nosso cérebro emocional na verdade que libera também outras químicas ligantes químicos chamados de popularmente molécula da emoção que são neuropeptides pequenas proteínas e elas se grudam elas levam a informação química da dor, do sofrimento da decepção, do trauma, do abuso qualquer situação que gerou dor o nosso sentimento digamos de sobrevivência é o mais visceral é o mais antigo então tudo aquilo que ameaça a nossa sobrevivência ele gera ele gera uma memória ele gera uma memória e o nosso cérebro sobrevivente que é exatamente o nosso instinto de sobrevivência que é o maior que nós temos ou seja, tudo que ameaça a nossa sobrevivência tudo que nos promove é uma situação de dor de decepção enfim imaginário real como eu falei você vai estar gravando isso lá nas suas células porque essa informação química chega nas suas células e elas se acoplam ali e a partir daí que você começa a mexer nos seus genes os seus genes são fábricas de proteínas e à medida que você vai repetir aquele trauma ou seja, a vivência a lembrança você revive relembra 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 você está condicionando o seu corpo a viver no estado de sofrimento de infelicidade e muitas vezes de doença porque as situações traumáticas elas podem bloquear o seu sistema energético chamadas meridianos de acupuntura e esse fluxo que não circula de maneira adequada ele vai exatamente deixar de levar energia vital para o seu fígado para o seu rim para o seu baço para o seu pâncreas para o seu coração para o seu pulmão para o seu enfim qualquer órgão do seu corpo enfim e aí você vai tender a trazer sintoma de algum tipo de doença que é o seu corpo querendo lhe ajudar e dizendo olha, tem alguma coisa que não funciona não está funcionando bem com você? Então a primeira coisa é identificar o trauma a segunda a segunda parte da história é entender que quanticamente nós atraímos as situações para a nossa vida mesmo os nossos maiores algozes de certa forma nós criamos as situações adequadas para que essas essas situações aconteçam energeticamente nós estamos dentro de um padrão vibratório que é a forma predominante de pensar e sentir que leva a gente agir de uma determinada maneira e nós atraímos companhias experiências que tem a ver com esse aprendizado que nós estamos nos disponibilizando a aprender então muito do que nós tudo do que nós estamos vivendo ele é uma resposta do mundo a nós mesmos então a primeira coisa que eu diria para você para se libertar do trauma é saia da posição de vítima você não é vítima não, não não, não isso foi importante você ter vivido o que você viviu por mais dolorido que seja e eu convido você a sair o quanto antes desse estado de vítima Bert Helling o pai das constelações familiares ele dizia eu não constelo vítimas eu organizei o maior evento de constelação familiar do mundo e travesti a esposa dele ele faleceu no último dia do evento inclusive é o constelar eu tive a oportunidade de saber disso através da Sofia Helling o Bert não constelava vítima porque dizia uma pessoa que é vítima você arruma uma solução ela arruma um outro problema então ela precisa às vezes que o cinto aperte a dor aumente muito para que ela possa entrar num outro contexto que é o contexto de assumir a responsabilidade pela sua vida porque enquanto você se vitimiza você está dizendo que os problemas só existem porque algo está errado fora e você não tem nada a ver com isso então a primeira coisa para superar o trauma é você não é vítima de nada o que você viveu era o que você precisava aprender precisava evoluir essa situação faz parte da sua história de aprendizado quando você se vitimiza quando você fica no mimimi que você fica aí no iê-iê-iê aquela coisa ou seja na reclamação na queixa é muito provável que você vá atrair essa situação de novo para a sua vida então a primeira coisa é procurar conhecer a tua história dos seus pais da tua história familiar às vezes você está reproduzindo um programa familiar que faz parte do seu sistema e que você está tendo um aprendizado para possibilitar não só a sua cura mas do sistema como um todo dentro da visão sistêmica quântica da vida de interdependência entre todas as coisas então troque o sentimento de vitimização pelo sentimento de gratidão é o primeiro passo gratidão? como assim? sim, gratidão porque a gratidão vai mudar a química do seu corpo a gratidão vai ser estudada em Harvard como a ciência da felicidade quando você agradece você muda essa química corporal e você se abre para olhar para soluções uma pessoa vítima ela não olha para soluções ela só olha para problemas e quanto mais ela olha para o problema mais ela eletromagneticamente ela comunica o universo a vibração é associada àquele problema e ela corre um imenso risco de voltar a cair ficar dando volta em círculos e repetindo aquele padrão e sempre dizendo porra, eles por que isso sempre acontece comigo por quê? por quê? por quê? por quê? então pare de tantos porquês e use uma técnica que o David Hawkes ensina que é uma técnica do deixar ir simplesmente pare de fazer perguntas apenas se conecte ao sentimento que está lhe trazendo essa circunstância e deixe que as perguntas que vier apareçam se tiverem perguntas para serem feitas e as respostas venham simplesmente desapegue-se desapegue ou seja entregue essa realidade perdoe porque as pessoas estão ao seu serviço todas as pessoas estão ao nosso serviço em cima da nossa vibração num nível mais profundo é como se não exigisse nada a perdoar porque as pessoas estão simplesmente sendo atraídas estão dentro das suas ilusões também ignorando as leis naturais então nós todos somos aprendizes quanto antes você buscar essa leveza nesse contexto melhor claro que você pode buscar também não vá não cuidado para não ir no caminho dos medicamentos químicos aí não tem volta aí é um caminho sem volta você vai vai inibir o sintoma e vai jogar mais toxinas no corpo você precisa limpar os gêneros limpar os gêneros essa semana inclusive eu estou eu fiz uma uma live dá uma passada lá no meu instagram no youtube tem essa live sobre a limpeza dos gêneros que é uma coisa que eu venho aprofundando no meu curso no meu novo programa consultório quântico quando eu ensino as pessoas receita do café quântico eu ensino o estilo de vida que me levou a estar há mais de 30 anos sem medicamentos químicos que é exatamente porque eu venho limpando os meus gêneros e os traumas e as decepções enfim essas circunstâncias todas elas sujam os gêneros no sentido que elas elas tendem a inibir a chamada metilação o estresse a metilação é um processo onde você pode optar em desativar genes que não são legais estão ligados a alguma doença e ativar os genes bons entendeu então estresse trauma ele termina atrapalhando o processo de metilação ou seja esse processo de aprender coisas novas de desaprender o que não interessa mais de reaprender aquilo que você sabe de uma forma melhor entendeu então o que eu sempre digo para as pessoas é aquela lição bem simples que o Sócrates um sábio grego ensinou conhece-te a ti mesmo conhece-te a ti mesmo investiga-te e aí você pode buscar várias existem o que eu estou fazendo no consultório quântico é protocolo de olhos essenciais é trabalhar com cromoterapia mantras para ir organizando a energia dos chakras trabalhando com cada chakra liberando essa energia represada e impulsionando o que eles têm de bom é meditação a meditação é essencial para isso e buscar terapêuticas que ajudem inclusive eu estou fazendo um atendimento terapêutico em cada jornada eu dividi o consultório quântico em quatro jornadas e eu atendo em cada jornada por semana uma pessoa para que as pessoas possam entender os emaranhamentos o outro passo é você descobrir os sabotadores que são os programas que estão por trás que estão levando você a operar muitas vezes no piloto automático e que fica lá o tempo todo um gênero sujo ou seja o tempo todo lá sujando mais ainda os seus gêneros ou seja é aquela coisa descascando a ferida descascando a ferida descascando a ferida e criando circunstâncias para que essa ferida digamos ela recrudesça em você então o caminho é o autoconhecimento o caminho é o amor próprio o caminho é a evolução o caminho é o perdão o caminho é o amor e a compaixão é isso que eu digo para você e é ter um estilo de vida que possa ir limpando os seus gêneros de forma que você deixe de ser vítima assuma a responsabilidade 100% pela sua vida e aí sim você vai transformar a sua vida numa aventura de empoderamento de autoconhecimento de evolução diária nós estamos aqui como aprendizes todos os dias você usa aquela outra frase de Sócrates eu só sei que nada sei e aí você baixa ou seja fica uma pessoa humilde no sentido de estar aberta a novos aprendizados e aí quando nós estamos abertos a novos aprendizados nós estamos abertos também a ressignificar a nossa história e mudar o roteiro contar uma nova história para nós mesmos onde a vitimização deixa de existir e você passa a ser protagonista da sua vida é isso aí se gostou deixe o seu like deixe o seu comentário compartilhe esse vídeo lembre de assinar o canal para que você possa receber tem um sininho aí para que você possa estar sendo notificado das nossas meditações do minuto quântico das lives que eu venho fazendo sempre com conteúdos muito preciosos voltados para elevar sua vibração de forma que você possa sair completamente desse campo da vitimização e entrar na o que eu chamo de cultura do otimismo da autorresponsabilidade se tiver uma uma sugestão deixa aí nos comentários de qualquer forma deixa o comentário sobre o que você achou nesse vídeo é muito importante para mim e eu leio todos os comentários para saber exatamente o feedback e para que a gente possa ir aprimorando os conteúdos que a gente está trazendo aqui no nosso canal aguardo você na próxima semana quem sabe eu estarei respondendo a sua pergunta até lá